Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Presidente, Saulo Ministro, respeite, José Lima, com respeite, Ita Láxas Tênis, colega de Unidade da Senhora Nossa, Mó, o de São Quilino, o lema da Tete Zé é uma história de amor, paixão e luta. Os agradecimentos da Tete Zé, as pessoas que me contribuíram para hoje, que me fez sucesso, e agradecemos também ao Diretor da Escola e Salvo Quiníssimo, Amado César, Marinho Chumeléres e Cleio Mariana. Amado César, Marinho Chumeléres e Cleio Mariana. Amado César, Marinho Chumeléres e Cleio Mariana. Ando César, Marinho Chumeléres e Cleio Mariano. Ando César, Marinho Chumeléres e Cleio Mariana. Obrigado. 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 E com vocês, perto do salão da Maria Clétis do Rio, eu estou indo. Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.